E aí, queridos! Rainbow Six! 1 a 0 É, na verdade a gente começou a gravar, só que o Sério falou mal de uma galera aí É, o Sério saiu falando mal de todo mundo Sério, não vale nada, não vale o que come aquele cachorro Caralho, não tem ninguém de Thatcher, ninguém de Twitch Da, da hora Da, da hora, foi um bom time de boludo Que a gente caiu aí Nem, não, não tem Vamos acordar esse prédio É? É E merda Buemba, buemba, buemba Para dançar, para bailar isto aqui, é buemba Buemba Para bailar esta buemba, buemba Para bailar esta buemba, buemba Então se pega na buembita É buemba 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 Opa, tá errando, tá errando o Benji Opa, imagina para acertar a cabeça, hein? Se o drone está difícil assim, meu querido Vou dar para o outro cair no Milt Colocou Milt e o Benji, né? Fudeu Não, tá a porra toda, mano Fudeu 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 Vamos lá por cima Se não é Gigi Vai tomar na chinchila Ninguém, mas eu estou no banheiro Refoldo carregadores Arriba no banheiro Vou tentar fazer um buraquinho Estou, estou Estourei Estourei Foi, 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 foi Boa Até agora, Drezze Brilha, filho Foda que tem uma portinha ali Fiz a... A volta por trás Deixa eu dronar lá Ver se tem alguém naquela porra O cara saíram da esquerda Da direita, hein? Fudeu para a esquerda Tenta estourar a direita aqui Fudeu para a esquerda Não dá, né? Espera aí Eu vou te partir Não, não morre Não morre Tira cá, tira cá, tira cá Tira aí, tira aí Nosso cara tirou em mim Na hora que você falou Ah, eu derrubei ele Derrubei ele Só me revive Ele está caindo lá no marco Ah, nossa, por que eu morri? Tinha dois ali? Caralho, o eco está em cima da mesa, mano Olha esse eco, Pati, Pati Onde você está? Ele está na direita de onde você abriu com a Ibana Na direita de onde você abriu com a Ibana Tem um armário Ele está em cima do armário para cima Mira para cima Bem na direita Bem na direita No canto da porta Está bem aí Continua mirando aí Aí, ó O escroto do caralho Daí dá para você destruir um do choque para destruir de banda à esquerda ali Agora eu coloquei banda na esquerda Dá para colocar banda aqui, ó Também É só para você ter visão para a esquerda de destruir essa mira aí Você taca o defuser Entra lá e passa Taca o defuser, pode finir Tá, eu sei Mas você muito não, o cara estava na academia Fica na academia Entra lá, eu estou frente, eu estou frente na academia Deixa eu ver, eu não preciso terminar de cantar Nossa Caralho Aliados eliminaram a força do jogo Desacreditei desse eco, eu nem sabia que existia aquele spot ali, mano Também não Porque ele era no franco É, os caras começam a pegar umas apelaçãozinhas Jogar ranked, é porque na O cara prende as luzes que é minha P*** P***, eu só não sei do que eu vou jogar agora Porque val que os caras me anularam Vai de mira só para jogar de mira, não? Pelo menos ele não deixa esse boludo pegar Sei Você quedou sem balas? No ar Proteja as bombas Não põe a mira até destruir o Twitter Tá Os inimigos acharam uma bomba Preparados para o ataque Eu vou pôr a mira onde? Eu vou pôr uma aqui bem na esquerda, né? Põe uma na direita pra o Bench ver quando eles forem... No meio? É, coloca mais aqui assim, ó. Agachado? Agachado melhor, né? É, tem como ver. Ó, tamo indo lá do mesmo lugar, é o mesmo spot, ó. Ó, só olha pro buraco do drone aí, pra eu não entrar a Twitch. Tá. Coloquei um arame aí pra lá ficar preso. Caralho? Ah, o cara foi marotar, mano. Esse buraco não dá pra matar o cara frente a frente. Cadê o Bench? Ih, o Thermite vai plantar essa merda aqui. Vai, Bench. Cadê o... Não vai queimar o choque não, querido? Ah, tomei. Nossa, vacilei muito, velho. Tinha um Glass. Nossa, tem um Glass pendurado lá no fundo. Bench, nossa, que Bench burro, mano. Onde ele tá? Tá lá. Tá lá no fundo, deitado na... É, tá de rapel nas docas. Olha, vacilei, velho. Puta, que vacilo! Peguei o Glass. Boa. Eles já abriram lá, hein. Eu estourei, eu estourei e bando ali daquele lado. Nossa, Jesus, cabelo. Quase... Quase me... Me emocionou agora. Puta, vacilei, mano. Eu sempre faço isso com a Ibana, velho. Com a mira? É, com a mira. Você nunca pode quebrar... Você nunca pode quebrar quando tem cara perto, mano. Porque se o cara escuta, ele já mira onde você tá. Tipo, você tem um campo inteiro pra olhar e o cara só precisa olhar por aqui. Nossa, você viu? Você viu? Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Ah, a Ubisoft é maravilhosa, né? Eles sabem o que estão fazendo. Puta, mano. Puta, matou um cara... Ó, tem um cara lá em cima e tem esse maluca aí. Ai, tem câmera na... Ó, ele tá lá no mesmo canto. Ele tá no mesmo canto. Ele jogou granada. Ele tá no mesmo canto lá. Thatcher. Tem um em cima. Ah, mano. Ah, não é. Eu atirei no de cima e ele recuou. Cadê o Mongo? Ah, mano. Ah, os cara dando uma vacilada, velho. Não, essa eu vacilei também. Perdão, Drizzy. Dá pra ter... Não, é que eu achei que o Bench ia ficar ali contigo, mano. Queimando a pau do Thermite. Não, ele soltou os bagulho lá e foi embora. O Thatcher mandou e já era. Eles perderam embaixo? Não, a gente ganhou embaixo. Eles não pegaram embaixo. Os cara não vão pegar o Thatcher, ó. Pegou o Thermite ou não pegou o Thatcher? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pega o Thermite. Thermite, Mongo. Thermite, boludo. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Muito burro, mano. Muito burro. Caralho. Nossa Senhora, velho. Caralho, eu tô com 120 de ping, mano. What? Por que eu tô dando lag pra caralho? Não, é bugado na seleção de personagem. Depois baixo. Eita! Tava de hack. De hack. O cara foi rebomido pelo Battle Eye, mano. Caralho! O cara tava de hack mesmo? Ele tava em primeiro no time? Não sei. Eu não vi, mas foi rebomido pelo Battle Eye. Caralho! O drone localizou um bomba. Lou, mano. É a primeira vez que eu vejo um bom ao vivo na sala. Eu também. Caralho, velho. Maluco foi banido ao vivo. Ao vivaço. Caralho. Quem será que era, mano? Sky Cracudo. Caralho! Será que era Wallzera? Monstro? Pior que eu não lembro de ter morrido pelo cara. Vou ter que ver o vídeo depois. Caralho, mano. Caralho, foi o famoso ao vivaço. Numa dessa não tava nem com o bagulho ligado. Mas tava ativado e o Battle Eye pegou. Tava de salado, sei lá. O cara tava deixando ligado e só ativado pra começar a te perder. É, porque não tem nenhum cara arrebentando lá. Não, não tinha nenhum cara absurdo lá, não. A gente tava perdendo só de idiota, mesmo. A gente perdeu todas as horas de bobo. Caralho, eu tô... Fiquei besta agora, mano. Tem câmera da Valky aqui fora, hein. Tá. Tô dando a volta. Ai, caralho. Essas coisas abertas aqui. Cheguei. Em algum lugar vai ter mute, mano. Tem câmera da Valky, mano. Ok, já levamos um já. Explodi meio o negócio ali. Calma aí, Patifinho. Eu vou esmocar ali. Eu vou esmocar teu buraquinho. Olha, olha a cozinha, olha a cozinha. Cozinha? É, a janela em cima. Ah, tá. Ó o cara aqui, o cara tá aqui. O cara tava colocando mute. O último inimigo sobreviveu. Oxi. O Boludo tá lá dentro. Caralho, velho. What? Que partida bizarra, brother. Um cara bonito de hack. Os Boludo brilha. Não dá pra entender, né? Os Boludo começam a jogar tudo nada do Boludo. Não sabia nem andar. Agora já tava dentro do Boludo. Olha, olha. Caralho. Ai, que partida bizarra. Agora eu vou de bandido. Foi de mira? Foi de mira. Mas... Foi de bandido. Foi de bandido. Foi de bandido, velho. Foi de bandido, velho. Precisava de escudinho, né? Foi de bandido. É só BARBETH Waren e C4. O Hulk saiu do meta, né? Saiu. Ah, eu não adoro. Nem headshot e mate... Adorei essa propaganda da vida. Tem o Hipse que mil ganhador, né? Caralho, tá bom. Por quê? Adorei de f..." Caralho, sério, não? Beleza. O louco, mó sucesso Sucesso É o sucesso da rede, mano Oi, querido Aonde? Põe ali, eu vou pegar o termite É a cantola Eu vou olhar a cantola Se aparecer aqui na porta Você anda nois, querido Esse moleque morre toda vez Bom, o Glass está no mesmo spot Consigo O Glass está no mesmo lugar que a gente matou No mesmo spot, se arrombado Você queimar, você não tem o que fazer Colocou Boa Está roxando, ele avançou Carro de polícia Jogou alguma coisa aí, uma smoke Estão fazendo um rapel por cima Está lá no fundo mirando Abriu? Abriu Eu estou fodido aqui, estou sem saída E o Glass está mirando aí, velho Você está bem cercado mesmo Ah, mano Puta que pariu, velho Da onde? Caralho que H é esse desgraçado que não pega, mano Nossa, que ódio O filho da rua estava com a cabeça para cima Na porra da... Só que o can Nem põe a cara aí que eu tive Nem põe a cara aí O Glass? Tá Ô, Drizzy, fica nessa câmera aqui, ó Eu estou vendo, estou vendo, estou vendo Só fica recuado ali na outra mira Se aparecer lá, eu aviso Se entrar, me grita que eu jogo o C4 Tá emocionando, Patifin Você ainda apareceu, não é emocionando Ó, está rastejando Mas estou vendo ele lá fora da garagem rastejando Rapel do meu lado Ó, está dronando, hein Tá dronando Me dronou, me viu Estão dando a volta Nada ainda? Ó, tu viu Está ali, não, na direita Tá Acho que eles não estão vivendo na academia Academia Eles estão indo lá pela academia, Patifin Mas eu daqui, nada aqui? Resta um último agente aliado Dois lados Tem um na porta da academia Dois lados É o da esquerda Restam 15 segundos Ó, estou vendo ele Está na escada Está plantando a escada Está na frente da escada Estou plantando Faltam 10 segundos Vai plantar Tem um, ó Ele plantou na frente da... Os dois estão ali Os dois estão ali Estão na escada Os dois estão ali O Escoffi também O Tetris está ali Não, 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 vai Ele está aí Está onde? Está onde? Ele destruiu a câmera Ele destruiu a câmera Não consigo ver mais, não Ó, está na escada O último que ele foi marcado Foi na escada da direita Passar a serjando Passar a serjando ali, Patifin Ó, ele está em cima Ele está em cima Está na cozinha Ele provavelmente está olhando a bomba lá Desculpa Vou dar o fake, peraí. Linda, Paty, que puta merda. Filha da puta. Que susto, mano, na hora que você matou a Ashe e foi recarregando pra porta. Nossa, que fake, hein, cuzão. Que fake, pega no meu pau. O cara chegou com o pau na mão ali, hein. Chegou. Na hora que eu dei o primeiro tapa eu sabia que ele ia mostrar. Aí ele tinha certeza que você tava deficiando e falou, puta, agora eu sou bom. Pior que ele demorou muito, eu gelei. Bom, vamo aí, dá pra ganhar essa porra. Eles, a gente ganha embaixo, eles não ganharam embaixo ainda, né? Não. É agora essa porra que finaliza esse jogo. Ai, foda ver se esse é o game era o tá. Tamo, porra, tamo voltando e tamo voltando bem. Já tamo melhor que muitos times profissionais por aí. Vou pegar esse desativador antes que dê merda. De novo, sem tete ali, sem Twitch. É com vontade de dar bunda, mano. Ah, cair com esses boludo é foda, né, velho? Eu preciso utilizar seu drone pra localizar as bombas. Eles vão dar sorte do boludo entrar lá de novo. É. Ó, só esse ansioso matou de iglesias, filha da puta. Ixi! Ixi! Não colocaram garagem, não! Não colocaram... Ah, eles perderam duas vezes? Que bom, velho! É, faz sentido, mas é que a nossa comp tá... É que a gente tá dando sorte, porque a nossa comp tá toda quebrada. Ah, não! Arriba! 10 segundos. É, 5 ativos. Pegar. Joga... Você, a sua vida, nas minhas mãos. Ó, tem uma câmera da Valky na escada relógio. Deve ter mudado esse palmo. Deixa eu dar uma olhada como que tá. Quarto das Crianças... Correu pro quartinho de construção. Tem um quartinho de construção que eu já vi, já. Tem um quarto das Crianças e um quarto de construção. Tem um quarto das Crianças e um quarto de construção. O que que... Ele usou um termite pra abrir a porta da garagem sem estar reforçado. Esse maluco, ele tá muito louco, esse termite. Muito louco mesmo. Ele não faz noção do que ele tá fazendo. Bom, deixa eu localizar os caras antes de qualquer coisa. Ah, tem um no corredor, hein. Tem um quarto de construção. O Hulk tá quarto de construção. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Vocês acharam uma bomba. O inimigo, respite. Tá dentro do bomba, não tem ninguém. E tá fechado pro... Ó, tá aqui na minha esquerda. Tô plantando, tô plantando. Plantinho. Rolou TK no nosso time, sabe? Ah, foi TK? Foi termite. Galera, ganhamos. Não, não tem como não. Honestamente, não tem como. TC? O cara, guardou? Tá. Manda easy, manda easy no chat. Tá com o chat aberto? Eu tô com o chat fechado aqui. Já era, já. Já era, já. É, amigos. Olha lá, eu tô lá na puta que parei. Guardou. Que rank de linda, hein, queridos. Ó, deixa o seu like aí que é nóis. Um beijo. Estamos voltando. Que rank será essa, Cisandris? Carregamos o boludo de novo. Uma diamante? Pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Tente, mano. O mínimo diamante, né? É o mínimo, né? Pelo menos.